Música Senhoras e senhores, essa é a nova série do Coisa de Nerd Na qual a gente quer trazer pra vocês alguns gadgets, alguns produtos de tecnologia que não são de zoeira Porque tipo no Gaga ficou zoeira demais, tá? Então a gente tem que separar, beleza? Então se você quiser coisa séria, esse é o lugar, esse é o Nerd High Tech Então no vídeo de hoje a gente vai ter Tem um monte de coisa aqui, mas vamos começar por um negócio que eu guardei pra abrir em vídeo Eu já tô usando o meu Não toquei no meu ainda, o nome disso é força de vontade O nome disso é esperteza Desculpa Vamos começar por ele Esse daqui é um fone de ouvido que eu tô esperando há um tempão pra usar É o Gear Icon X da Samsung Por que você me pergunta? Você vai ver Vamos abrir esse treco então Manual? Pô, eu faço treco mó cinematográfico aqui, nem precisa colocar o produto por cima Tadá! Tadá! Esse daqui é o Icon X da Samsung Quando os fones de ouvido começaram, eles eram coisas gigantes Que as pessoas usavam ou pra telefonia ou em laboratórios Depois apareceram os fones de ouvido que você coloca dentro da orelha Mas com cabo Depois a coisa foi ficando popular, a Sony inventou o Walkman, que era um jeito de você carregar suas fitinhas cassetes com um fone de ouvido e ouvir música na rua E depois os primeiros fones Bluetooth Até a gente chegar nisso É um fone de ouvido que é só o fone de ouvido Não tem fio! Eles funcionam a bateria, você coloca na sua orelha assim E só Ele vem também com essa caixinha que você usa pra carregar os seus fones e pra carregar os seus fones É porque além de ser uma caixinha pra você guardar seu fone, ela serve também pra você ligar na tomada e carregar a bateria dele Obrigado por explicar a piada, Nilce De nada, eu disponho Existem outros fones desse tipo aqui Só que esse tem uma vantagem Ele tem 4GB de memória interna Então ele faz essa coisa que outros fones sem fio fazem Que é transmitir músicas do seu celular pra ele Só que em adição a isso, você pode ouvir música direto da memória dele Você não precisa do celular Você pode deixar o celular em casa Ninguém vai deixar o celular em casa Mas se você esqueça do celular Que tipo assim, ladrão tá de olho nisso aqui É, faz sentido Ninguém tá de olho nisso aqui Tá? Ninguém tá Você vai fazer a sua corridinha, ó Nada pra roubar, nada pra roubar, nada pra roubar Ninguém corre com música de futebol, né? Jogador de futebol É, pode ser Música, Nilce Não, é do fone, Nilce Não, não dá Ela tá sem Chegou a vez dela, Nilce Pode mandar Vamos lá Ai, 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 ai Você cortou o dedo? Essa é uma mochila da Smart Pro Series da Modernist Look É uma empresa chinesa Que decidiu colocar num design de mochila tudo que as outras tem, basicamente Pegue todas as tendências que tem pra mochila high-tech hoje e coloque tudo numa só Essa é a lógica Isso é smart É inteligente Ela tem um monte de bolso Nossa, isso é bom Bolso é bom, tá? Mas é o seguinte Se você estiver passando por algum perigo Se você estiver em um lugar mal Em que as pessoas podem abrir a sua mochila e pegar as coisas lá de dentro Um lugar mal Não é bom, né? Cês tão pegando coisa de mochila, não é mesmo? Ela tem aquele esquema de fecho seguro Que ele fica voltado pras suas costas Aí não dá pra pessoa simplesmente abrir as suas costas e roubar as coisas Isso é muito esperto Mochilas deveriam fazer isso, tá? Mas é nesse lado, Nilce, que tem a minha função favorita Qual que é a sua função favorita? Que bom que você perguntou, eu vou mostrar Cadê aquela bateria de celular? Powerbank, Nilce Eu tenho um canal chamado Cadê a Chave? Ele pergunta onde estão as coisas pra mim Tipo A pessoa não aprende, Brasil Nilce Isso daqui é uma saída USB E como isso funciona? A gente vem dentro dela E a gente pluga o nosso Powerbank Coloca aqui Agora, Nilce, você quer carregar seu celular? Ah Nilce, meu celular, por favor Meu celular, por favor Plugou no celular De que lado que tá? Tinha que ter colocado antes de colocar a mochila Tá aqui, ó Tá desse lado? Me ajuda aí, Nilce Me ajuda aí Me ajuda aí, Nilce Foi Tá carregando Aí você pode andar na rua Tá? E ser uma bateria humana E um alvo fácil Não acaba, não acaba com a minha felicidade aqui, Nilce E além de ter um bolso aqui atrás que é mega escondido Essa mochila tem a coisa mais importante que toda mala que você carrega deveria ter Alça Nilce, mais importante que alça, tá? Vou demonstrar Calma, 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 calma Tá tudo sob controle Essa é minha mala A sua mala tem que ter isso daqui, ó Pera aí Pera aí Foi Aí você carrega a sua mochila assim no aeroporto Fazedores de mala Por que que a sua mala não tem isso? Por que que não tem isso? Cara, isso daqui Parece simples Mas é muito bom Isso daqui salva vidas, tá bom? Colunas pelo menos E vidas Você queria mochila pra viagem, Nilce? Eu acho que eu queria Ah, que pena Essa é minha Tá brincando Mas Nilce, agora chegou a hora delas Cuidado com esse treco aí, ou A gente entrou em contato com a Stargear Pra conferir a Blitzblade Que é a lâmina multifuncional deles 26 funções Mas aí eles mandaram a coleção inteira Agora tem mais funções Então a gente vai mostrar Vamos lá então Você não vai usar estilete? Melhor não Ok Essa aqui é a Blitzblade Pra você que quer carregar um monte de ferramenta Mas não quer parecer feio Eu pensei nessa agora Statgear de nada, tá? Pode usar, pode usar Isso daqui é um multiferramenta Você pode carregar um monte de coisa De chave de fenda, chave de não sei o que E é só isso Quero um pra mim Acompanhe A gente tira isso daqui Tandandandam Temos aqui todas as pontas Ai que legal Você usa essas coisas aqui como ferramenta Você pega a Blitzblade E aí você Caramba Não, não, não Abriu o lugar errado Abriu o lugar errado Como eu estava dizendo Você abre a sua Blitzblade E você coloca a ferramenta Aqui Aí o que que você faz Você vira ela aqui E encaixa E aí você tem uma ferramenta Mas aí você quer trocar de ferramenta Nilce Olha isso Olha isso E tem um monte de ponta Nilce E isso aqui São as lâminas Nilce Nilce pra trás Porque eu não quero que ninguém se machuque Temos uma pessoa com band-aid aqui E não sou eu Você abre isso daqui Você vem aqui e tira essa parte Ai Sem deixar cair Aí você pega a outra e coloca Sem se machucar É importante E depois Você coloca isso daqui aqui Tandandam Temos uma arma Que serve pra Descascar lágrimas Raspar as coisas E como se não bastasse A gente tem aqui também Um quebrador de vidro Esse treca aqui é perigoso tá Eu sou o quebrador de vidro Isso daqui é legal Você quer carregar um monte de ferramenta Mas não quer carregar aquele monte de chave de fenda Quer parecer estiloso Nilce Melhor coisa Teu negócio Pra você prender É a volta da pochete rapá Tá achando o que? Estiloso duas vezes Mas tem as outras coisas que eles mandaram também A gente tem duas lâminas de bolso samurai E uma caneta tática Eu sei que lâmina de bolso samurai parece ser muito legal Mas vamos dar uma olhada na caneta tática primeiro O que faz uma caneta tática? Boa pergunta Ela é uma caneta que você ativa desse jeito Aí você escreve Mas também Nilce Prepare-se pra isso Ela é A faca Olha a faca Ela tem também um treco de quebrar vidro Então se você tiver numa emergência Precisar escrever um cheque Fugir de um prédio em chamas pela janela E se defender de um urso Você vai precisar de uma faca maior pro urso Mas você pode escrever o seu cheque sem problema E quebrar o vidro De duas coisas que vão ameaçar sua vida O cheque e o fogo Você só fica com o urso É vantagem Tá? Lâmina samurai É tipo uma faquinha muito estilosa pra você carregar com você Não sei pra que você carregaria uma faca com você Mas... Nilce, tem muita função pra uma faca nessa vida Se um urso te atacar Faz todo sentido, Leon, desculpa Essas senhoras e senhores É a lâmina samurai Ela fica assim É tipo uma faquinha pra você levar pra todo lugar Menos pra escola Não leva pra escola Mas se for acampar E um urso vier te atacar Então é isso galera Esse foi o primeiro episódio do Nerd High Tech pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de largar um joinha embaixo Façam isso porque é muito importante Eu acho que eu vejo vocês na próxima Olha a faca Nilce, dá aí pra urso Nilce, é uma coisa séria Tá bom? É uma coisa séria Olha a baga não, olha a baga não Brinca não Não